Oi, oi, pessoal! Eu sou a Isa e esse é o Zambia For You! Bom, pessoal, hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano, 365 de 365. E eu estou aqui, linda, perfeita, meio doente. Eu tô com dor de garganta, minha cabeça aqui tá doendo, eu acho que eu vou ficar gripada, mas já já vou tomar um pré-gripe. Bom, e como é hoje ano novo, eu vou gravar pra vocês, porque é uma data muito especial e... Deve ser diferente, né, ano novo aqui do que no Brasil, eu acho, sei lá. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer, mas acho que eu vou pro Canada Place com minha amiga e com o pai dela, e daí eu vou encontrar com os amigos lá e tal. E é isso, eu estou muito ansiosa, eu vou tomar banho daqui a pouco, almoçar, e vou encontrar com a Amanda lá no hotel com o pai dela. Hoje são 5h10, por incrível que pareça, mesmo, tá andando muito escuro, aqui escurece 4h da tarde, tô indo pegar o ônibus pra ir pro hotel da minha amiga, porque o pai dela tá se hospedando lá. Vou encontrar com ela, a gente vai pra downtown, e não sei o que eu vou fazer, porque minha amiga me convidou pra ir pra English Bay, ela tá querendo ir pro Canada Place. Não sei o que farei ainda. Ai, que vergonha. Minha rua está completamente vazia, minha rua chamou a mim, não vai fazer nada. Ela falou que pra eu enjoy, tá safe, ou seja, não tenho hora pra voltar pra casa. E é isso, coloquei uma argolinha aqui, uma maquiagem básica, tô com uma calça branca, e com uma blusinha nova aqui que é tipo prata com brilho, e ela é muito linda. Gente, minha roxa falou que aqui, eles não tem tipo o costume de usar branco no ano novo, tipo, no Brasil a maioria das pessoas assim usa branco, ou tipo as cores das coisas que elas querem. Mas, tipo, sempre tem branco assim, na maioria das vezes. É que eles não tem esse costume. Que estranho, né? Saber que o ônibus é de graça hoje. Então tá. Gente, na verdade descobri que não usa branco em nenhum lugar, é só no Brasil. Vou pagar o último Compass. Ai, meu Deus. Ah, graças. Última vez do Skytrain, em 2018. Sede. Ah, não tem um ser de branco mesmo. Última janta de 2018. E, gente, tava doido de garganta, não tô escutando direito. É uma tristeza. Já incrementei aqui minha toquinha. Agora é de Amanda. Pai. Tamo indo agora pro Canadá Place. Olha, tá cheio de sol no chão. Porque tá frio. É, sim. Pra não escorregar. É? É. Eu botei na toquinha porque tá frio e também porque eu queria tirar foto. O cabelo não tá muito bom, sabe? Aqui o cabelo meu é liso, natural. Vai cagar. Mas sim, gente, é isso. Vou te jogar lá, grava. Gente, Amanda não sabe escrever fogos. Até fogos. Oi, Henrique. Eu não sei nem o que eu falo. Freezing cold. That's how we already know. Gente, lá fora tá muito frio. Viemos aqui pro estacionamento. Tamo aguardando. São 10 horas. Pai de Amanda tá lá fora, que ele é o dono do frio. Ai, mão da delícia. Diminuiu um pouquinho. Mas enfim, tá a quantos graus? Uns três. Dois. Dois. Nossa, mas tá muito frio, juro. E aí meu pai tá congelando. Aí tamo aqui aguardando. Tem um amigo nosso chegando. E na Pensilvânia? Ah, 10 minutos. Ia sair tipo, duzentos e poucos mil. Gente, falta menos de um minuto. Não dá pra ver, mas vai virar. Não dá pra ver, mas vai virar. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! E aí, passou a meia-noite? Olha isso, tô esvaziada. Tava lotado aqui tudo. Gente, eu tenho uma multidão. Tava com a noite. Que isso, eu tô com medo? Eu tô com medo. Não pode falar não, menina. Tá com medo? Todo mundo me tirou. Vou com o buco. Bom, gente, são quatro e meia. Foi uma multidão. Eu tava no apartamento de um amigo da minha amiga. A gente assistiu um filme, só que todo mundo dormiu no meio. E aí, eu acordei, tô indo pra casa. E é isso, velho. Tô muito cansada. Foi um ano novo bem normalzinho mesmo. Mas enfim, tenho que descobrir agora onde é o diacho do ponto. Então, são seis e meia. Eu acordei, era quatro e cinquenta e cinco. Velho, eu nunca dormi tanto na minha vida. Eu acho que foi porque, tipo, antes de eu dormir, eu tomei o remédio porque eu tomei a gripada, né? E é, tipo, o remédio de noite. Eu acho que ele dá mais sono. Daí, tipo, eu dormi diretaço. Porque esses dias, tipo, eu não sei. Eu tô meio preocupada da cabeça, não sei. Porque eu tô pensando em muitas coisas. E aí, eu não tô dormindo direito. E, velho, eu dormi diretaço hoje, tipo, nove horas, velho. Nossa, foi muito bom. Tô renovadíssima agora. Porém, eu acordei e já tava escuro, né? Que é que escurece cedo. Então, tipo, são seis e meia e já tá escuraço. Aí, eu acordei cinco e cinquenta e cinco. Tava, tipo, quase escuraço já, velho. Tô meio sustíssimo. Mas enfim, gente. Hoje, na English Bay, né? Que é uma praia que tem lá em Vancouver. Eles fizeram um polar bear swim. Alguma coisa assim. Daí, tipo, você veste de biquíni, tá, tipo, um grau. E eles entram no mar. Juro loucos. Eu queria muito ter ido. Mas aí, velho, juro, a hora que eu acordei, eu olhei o horário anão. Perdi o polar bear. Mas enfim, juro, a hora que eu acordei, eu olhei o relógio. Eu fiquei impressionadíssima vendo a hora que era. Que, velho, eu nunca dormi até esse horário. Tipo, primeira vez na minha vida. Eu só tô com medo de como eu vou dormir à noite. Porque, juro, não vai dar. Mas enfim, gente. Foi esse meu ano novo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Compartilhem com todos os seus amigos. Espero que vocês estejam gostando dessa fase intercâmbio. Que eu só tenho agora mais 26 dias. Tchau, 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 tchau.